Salve rapaziada, BF3 de novo aí, Team Deathmatch Anchar canal Salvamo Tô com câmera BF de todos, cara Pra mim, com certeza, é BF3, né, cara BF3 é mito de massa Tô fazendo de 16x4 Tô confiado aqui pro Robert rodar Tem um cara aqui na esquerda, dois, dois malucos Agora é o nosso que aparece Vem, vem, vem Não vai vir, tem um cara aqui Ah, velho, não deu tempo Rasguei bem a vida dele, mas não deu não, velho Boguei meio atrasado no servidor Mas só vamo, cara Entrei aqui pra brincar mesmo O maluco aqui, ó Tá de brinque, né, cara Eu tô cego, você tá mais O maluco em cima aqui Parece Magnum Agora é Magnum Tem cara colando aqui que eu tô ligado É friend, friend Tem cara nas costas Se passou Carrega, carreira Carrega Headgrit Dos caras Cadê os caras Epa Não tá avançado Tá pedido, cara Tá pedido Pra me travar, né, pegueiro Desce Ah, velho Não deu, né, cara Não deu, não deu Ah, cara O cara tomou uma magrunzada na nuca ali, velho Tem cara na esquerda ali Mas eu não vou nele, não Vou pro foco dadinho Tem cara aqui, ó Deu dezesseis Muita pelona, cara Nossa, tá cheio de cara aqui, velho Tá cheio de cara Ah, não deu, né, cara Tinha um cara embaixo, outro cara em cima Tinha pelas costas Acho que tem cara aqui Ó lá Esse aqui ali vem pelo meio dos containers Ah, sabia que ia dar ruim, velho Último partido 88 barras 55 de ae, cara Agora eu acho que não vou conseguir fazer nem Nem beirar, cara Então eu entrei e fui pra brincar Caral, parceiro Tentar correr aqui Mas acho que vai estar ruim Ai, ai Ah Não deu tão ruim assim, mas Deu ter feito melhor O que esse cara é nosso Nossa, olha a vida do cara, velho Tava um pingo só de vida, cara Meia bala É pra porta Cheio de cara aqui, ó Ah, o cara tinha passado 11 barra 8 Vamos que dá pra fazer melhor Isso, cara Esse cara não vai avançar, não Isso aqui, né Olha lá O cara tá no red glitch Tá mal, parceiro Ih, vou botar aí Puta Tá foda, velho Tá foda Partida tá equilibrada, cara A partida da boa Vagabundo Como se diz o meu amigo Pila Pila Gaming House Só seguir aí, velho Ó O cara aqui já Tua puta Se me mata, eu te mato também, parceiro O que é isso, cara O que é isso, cara? Eu juro que esse cara era amigo, velho Ah, caralho O cara é paradão ali Porra, PCC Só que tem um cara marcando Dei nas costas, velho Tem um cara aqui, ó Dei nas costas Dei as costas Não, táb provided Um leve Região O cara já entrou no pré-fire Já sabia que eu tava ali Deu uma bomba Ai, eu morri Não agora Não dá pra seguir os caras há muito tempo, né cara Tem que já sentar o prego Não dá pra ficar mais saudade, né cara Nossa, era com um p*** pra eu matar aqui, cara Thanks, bro Tem que tentar recuar, velho Esse cara tá marcando tudo pelado Nossa, velho Ó, o mesmo cara Matei e levei Não, não, não 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 Calma, por que você não joga o BF4, cara? Porque eu sou muito mais o BF3, meu irmão Olha, olha Filha da puta, cara O cara lá de trás atrapalha, velho É brincadeira Olha, descomungado Vinte e dois barra vinte, não tô lá essas coisas ainda, cara Tô em segundo lugar, mas o Krega não tá bom não, tá? Trava Ah, até comecei de Magno agora Deixa eu acertar, né? Nossa senhora Nossa, ainda bem que o cara me salvou, foi retiro pra porra ali, velho Nossa, completamente cercado agora, olha lá Vinte e três, vinte e dois Tô até com risco de ficar negativo A partida tá bem equilibrada A partida tá bem equilibrada Valeu-se Nossa, é coa Hijo de puta madre Ah Ah Ah, já tô negativo, cara Vinte e quatro, vinte e cinco Tentar recuperar Meu Deus Meu Deus, esse cara vai ficar de C4 Até quando? Tentar recuperar C4 P4 Vai dar Cad ar-se Cadar não tá pegando ninguém Tá questionado Vou mientras Esse cara está só marcando velho, esse cara não está querendo ruxar Ele jogou mais na manha, na frente tem uns 300 cara Foi dois, esse cara está ligado aqui Olha lá, sempre tem que vir um Costa né cara Caralho, a MDS é boa cara, mas não sei, parece que... Não dá para esperar, a MDS é boa, parece que é RK, eu acho que estava matando mais com ela Filha da puta Caralho, eu vou lá atrás desse cara de C4, na moral, eu posso até morrer no caminho, mas eu vou lá pegar ele Olha lá, que inferno, 28 e 31, estou negativo ainda Morrer Está subindo nas costas Muito difícil que dá certo, mas quem sabe Não sei lá, não sei, eu sou brilado Ah, meu Deus, isso é o cara O cara do C4 tá lindo Cheguei ele, não era ele, o beat point seu que lá é o único dele Boa Recupera a vida Ah meu Dio do Céu, cara Parece, parece Acabou de esperar eu vou morrer, cara, fico ganhando Não dá pra esperar Não dá pra esperar Não dá pra esperar Temos que aparecer o cara nas costas fodidas Vamos avançar Vou morrer O cara aqui embaixo é Merda Tinha mais um ali o cara embaixo Com umas balsas Que merda Cara Que merda Que merda Puta vida Olha lá Essa partida ta foda cara Olha isso Olha isso Olha que merda 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 Essa aqui é uma pessoa do que pariu Que merda Que merda Gostinha Que merda Que merda Ah, que merda! Tá de novo, cara! Ah, meu deus do céu! Esse cara tá muito chato! Cara, então tá engraçado esse cara, velho! Vai lá de novo, cara! Só de frag pra ele, que a peca deu uns 10 frags só pra ele! Eu vou lá de novo, cara! Eu não tenho vergonha na cara, não! Eu não tenho vergonha na cara, não! Que merda! Que engraçado! Posso até morrer, cara! Não te peguei! Nossa senhora E aí 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 De novo o cara de C4, cara Nossa, que cara chato, velho Que cara chato 43 barra 48, cara Vou matar 5 seguindo aqui pra Não é fácil recuperar Um parado na frente Tá certo? O que é isso? Que cara desgraçado, cara Acho que é até aqui O dele Não, tá por aqui Do outro lado? Confundindo agora É Cara, vou alternar um pouco Cadê a AK? Não sei se eu consigo fazer alguma coisa melhor com a AK Merda Vou de novo Vai, esperei o cara pra aparecer Se eu não aparece né Com o avanço ele aparece Carai Só esfrega negativo ainda, cara A luta agora é pra isso, cara Não fica negativo Tá foda A partida tá complicada Cadê a AK Cadê a AK Vitor Relata Luta 49, 53 Meu Deus do céu E aí Sobe, sobe, sobe Parece que eu me vi hoje Merda Mas já era M16 mil, comecei com ela, vou terminar com ela Nossa, acho que eu to indo bando mesmo Diz que não é a mesma que eu tava A outra é a M16 a 4 Tá no single, acho que é fria Ah, tá foda 49, 57 Aquela era M4, nem a M16 não era Quase 10 frag negativo, 9 Quase 10 frag negativo, 9 O outro time tá muito bom cara lá 88 82, 18 Cê é louco O cara tá jogando pra caramba O cara tá jogando pra caramba O cara tá pegado não Deu o que tá aqui do cara, mas deu errado Darvado O cara, as atentador Niseira, bicho Pegada O cara, as atentador Carol Niseira Seat O urso O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Parar é tanto de granada Esse cara mata um morre pro outro Eu vi um novo . 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 O que é isso? O que é isso, cara? Como assim? Nossa, vai num e já tem outro O que é isso? 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 Tá todo mundo marcando, tá certinho o outro time O outro time tá jogando muito bem O que é isso? 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 Se não der certo, já mudo pra salto de novo Não matou Ó, assiste, 98 de assiste, é brincadeira A boca Outra nossa, quase já Tem cara que tá tudo pelado Ah, tá complicado Tem cara que tá aqui Totalmente marcado é o time Tem que passar mais esse desnarp, esse negócio vai pegar o salto de novo Foda-se 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 Ele Tá falando no Soken na nu, que ele é going to fr dalá Eita Isso O O E o assalto de novo, né velho? Valeu! Valeu! Meu Deus C'mon, soldiers, pick yourself up and get back and fight! Get the ammo! C'mon, soldiers, get your head back in the game! Totalmente marcado, cara! C'mon, soldiers, get your head back in the game! C'mon, soldiers, get your head back in the game! C'mon, soldiers, get your head back in the game! C'mon, soldiers, get your head back in the game! Police! C'mon, soldiers, get your head back in the game! First aid, man! C'mon, soldiers, get your head back in the game! C'mon, soldiers! 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 76, 84 4 Se inscreva no canal. 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 E aí